Seu amor me resgatou Seu amor me libertou Todo o pecado lá na cruz Se apagado foi por meu Jesus Foi tudo consumado O seu plano trouxe De volta ao que um dia se perdeu Que toda maldição Jesus quebrou Que nova vida deu Por seu amor Esperança trouxe Um novo amanhecer Ao ressuscitar Para o rei dos reis Seu amor me resgatou Seu amor me libertou Não mais sinto solidão Pois estou em suas mãos Não mais vivo com angústia e dor O seu amor O seu amor me salvou O seu amor me salvou Para estar diante O seu amor me salvou O seu amor me salvou Eu não tenho a solidão Eu não tenho a solidão Nem a morte e a escuridão Nem o seu amor me salvou Nem o mal vai me vencer Pois Jesus é minha luz Pois Jesus é minha luz Me salvou Me salvou Seu amor me salvou Seu amor me salvou Seu amor me salvou Vizãozou